Agora a nossa diretora, né, tem uma equipe toda junto com ela, tem aí algumas coisas que nós estamos deixando aí o Monsenhor, o Monsenhor, sempre lembrar da igreja, não precisa nem abrir, vocês estão perdendo, né? As recordações que o Senhor nos deixará serão grandes, então vamos, o Senhor leve essa lembrança também, vamos aproveitar e eu gostaria de pedir a vocês uma saudação, primeiro a Deus, por ter usado a sua alana durante toda essa semana, por ele ter se deixado também, por ele ter permitido a Deus usá-lo também durante essa semana, para que Deus pudesse nos alcançar também e nos mostrar algumas realidades, nos trazer a essa realidade também, nos dando oportunidade de uma renovação do compromisso com o nosso Deus. Vamos dar uma saudação então, pessoal, é um reconhecimento do nosso grupo de igreja, por seu trabalho, que Deus possa continuar a deixar a gente sair, deixa a gente sair. Gente, tem, tem que ter até personalizado no meu nome, né? Olha o pai dela ali, olha, na cadeira, rapaz! Poxa vida, obrigado, gente, obrigado, de verdade. Também que vocês não me deram teto, eu não uso um teto na minha igreja, eu também venho ficar guardadinho um bom tempo lá. E, presidente, assim, eu vou poder usar mais um dia a dia e lembrar de vocês de uma forma mais confundente todos os dias. E já me desculpando, desculpa, o cordão está contendo aqui agora, estava pregando lá da minha igreja, com uma louça do terra, e a coria foi tão grande que não deu medo de passar e pegar. Então eu tive que ir direto, e vou pregar, Senhor, mas tem um plano? Não! Lá pra frente, vai pegar, né? Gente, que mesa linda! Poxa, então te parabéns! Ontem eu vi aqui uns marceneiros aqui, eu não imaginava que ficaria tão bonito assim, Deus seja louado. Vocês estão me submeteram, tem um monte de artistas aqui, né? Som de vida, que mexe com a maneira, isso é, isso é muito bom. Eu vou tentar, será que tem como eu ficar aí? Será que o filme aqui, eu acho que tem que passar de nada pra mesa, esse filme, né? Não, não, não. Eu queria ficar pertinho. Queridos, passou rápido, nossa mãe, passou muito rápido. Semana voou, não é? Não. Voou. Eu queria apresentar o meu pai e a minha mãe, gostaria que eles se colocassem perto, e acharam mil quilômetros pra estar aqui com a gente hoje. Tá bom? Seu bem-vindo, rapaz. Duas vezes já, segunda apresentação de hoje. Deus falou conosco várias vezes durante a semana, falou comigo, falou com você. E Deus, Ele tem a última mensagem da semana, que Deus continua falando conosco durante todos os dias, durante os cursos que a igreja continua. Eu tô preocupado com o horário. Eu tô muito preocupado com o horário. Eu posso pregar desse preocupado? Pode. Todo mundo vai almoçar aqui? Não. Vai? Não. Quem não tinha planos, a partir de agora vai também. Vai? Porque senão você vai comer muito tarde, até chegar em casa. Come aqui com a gente, é melhor. Deus dá mensagem poderosa pra você hoje. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. É um texto muito conhecido. Talvez, 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 por todos os mais conhecidos da Bíblia. Diz aí, Isaías 53, do verso 3 em diante. Quem achou seu nome bem forte? Amém! Amém! Vamos lá. Vamos ver comigo, então. Baixa o verso 3. Diz assim, ó. Amém. 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 Capítulo 54. Amém. 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 Verso 6. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matador E como ovelha muda perante os seus fosqueadores Ele não abriu a boca A Bíblia é um livro de promessas Esse texto que nós lemos foi a promessa mais aguardada Pelo povo de Deus Desde o pecado original Pecado ali com Adão e Eva Até o dia em que essa promessa se cumpriu Nenhuma outra promessa foi tão aguardada Com tanta ansiedade do que essa No dia em que Jesus viria com o Salvador E resolveria de uma vez por todas o nosso problema Pagaríamos falar do pecado Eu comecei a semana de oração falando desse nosso general Falando que pra cumprir isso daqui que Isaías escreveu Ele teve que simbolicamente ser lançado lá de fogo e enxofre Passar pela morte eterna Pagar o salário que o pecado exigia Porque o salário do pecado exige a morte Mas não é essa morte temporal É a morte eterna E hoje eu quero encerrar a semana de oração Pegando o primeiro serbão como introdução Jesus ele veio e morreu na cruz do Calvário Mas Jesus não foi o único homem O único personagem da história A morrer por um ideal Existiram vários homens ao longo da história Que deram a sua vida por algo que eles acreditavam Ou deram a sua vida para que nações pudessem viver livres Por exemplo, se um dia você for na Escócia E for na praça central da capital da Escócia Existe uma estátua muito grande Em homenagem a um homem chamado William Wallace Alguém aqui já ouviu falar desse nome? William Wallace? Alguns? Eu vou falar uma coisinha aqui E eu acho que mais bons vão se levantar Hollywood fez um filme sobre esse homem Intitulado Coração Valente Contagonizado por Bill Gibson Alguém aqui sabe quem é o William Wallace? Agora mais gente lembra da história William Wallace, ele tinha um sonho Cuidar da sua terra Ele possuía uma terra que era da sua família E tinha um sonho quando ele crescesse Continuar cuidando da família Dos seus pais ali E namorar e casar com a mulher que ele amava Desde a sua infância Esse era o sonho de vida de William Wallace Só que a Escócia Ela vivia sob opressão dentro da terra E no meio desse conflito Os ingleses acabaram matando a sua esposa E com a morte dessa mulher Desencadeou todo o processo Na vida de William Wallace E na vida da história da Escócia Que levou a Escócia à libertação William Wallace se revoltou Quando viram os ingleses Tirando a vida da sua esposa E ele ali começou a perseguir os ingleses Os amigos ao seu redor começaram a acompanhar Mas desde foram sendo agregados Agregados, agregados, agregados Até que toda a esposa Estava sendo liderada por aquele camponês Para quem viu o filme e lembra da última cena Não sabemos se aconteceu de fato Ou se aquilo é o final roligiano Mas ele termina a sua vida Sendo morto pelos ingleses Mas ele termina gritando Liberdade Igual William Wallace Vários homens perderam a sua vida Por um ideal Deram a sua vida Para que as pessoas fossem libertas Uma pessoa que lê a narrativa bíblica E vê Jesus morrendo na cruz do Calvário Ele diz Tudo bem Poxa, que extraordinário Somente os grandes homens São capazes de morrer por um ideal Mas Jesus não foi o único Teve William Wallace Teve tantos outros Que morreram para libertar nações Morreram para trazer liberdade Para trazer alegria Para trazer algum benefício Lutando por um ideal O que que faz Jesus ser diferente de William Wallace? Talvez alguém poderia te perguntar Por que que somente a morte de Jesus Pode me trazer vida? Por que somente a morte de Jesus Pode libertar os meus pecados? Pode me levar para um lugar melhor? Por que a morte de William Wallace Não significa nada para mim? Se William Wallace foi também um grande homem Morreu para a libertação de todo o seu país É porque O detalhe da morte de Jesus Ele não se encontra na sexta-feira Mas o diferencial Da morte de Jesus Para os grandes homens da história É o que acontece três dias depois O que acontece três dias depois É que Invalida todo o discurso E todo o ministério de Cristo É o que põe o ponto final da dúvida Será que ele realmente era Deus? Será que ele realmente era o Cristo? Até a cruz Até os discípulos Ainda estavam confusos Três dias depois Deus foi o ponto final Acontece algo extraordinário Que não aconteceu na vida De nenhum outro grande homem Que morreu Por um ideal Mas esse detalhe É o que faz toda a diferença Se você abrir a sua Bíblia Em Mateus capítulo 28 Verso 2 Em diante Existe uma narrativa Que para mim É uma das narrativas Mais lindas e extraordinárias A Bíblia Mateus capítulo 28 Verso 2 Em diante Mateus capítulo 28 Verso 2 Em diante Quem achou esse nome bem forte? Amém! Amém! Então vamos lá O texto diz assim E eis que houve um grande terremoto Porque o anjo do Senhor Desceu do céu Chegou-se Revolveu a pedra E acertou-se sobre ela O seu aspecto Era como um relâmpago E a sua veste Alva Como a neve Vamos parar por aqui Eu não sei quantos de vocês Já tiveram a oportunidade De ler o livro Vida de Jesus É Nesse livro Norte-americana L.J. White Eu amo A narrativa dela Eu amo a maneira Como que ela conta Essa narrativa E ela diz Mais ou menos assim Que Deus Pai No céu Sentado em seu trono Ele se ergue Do seu trono Como este O anjo Mais poderoso Do céu Para vir a terra Com uma missão especial Ela diz Que ele corta O vasto universo De Deus Como um relâmpago Quando ele atinge A nossa atmosfera O poder desse Rio Era tão grande Que a terra inteira É abalada Entre ele Diante de um poder Da glória Criando Ele para E em um certo lugar Na frente De um sepulcro Os guardas Que estavam ali Caem com que mortos Ao chão Não conseguem ficar Na presença Daquela glória E daquele poder Aquele anjo Remove a pedra Olha para dentro Do seu trono Escuro E ela diz Que ele diz As seguintes palavras Jesus Filho de Davi Teu pai Te chama E ela diz Que uma luz Começa a emanar De dentro Da sepultura E Jesus Sai Repetindo As mesmas palavras Que ele disse Na ressurreição De Lázaro Ela diz Que ele sai Dizendo Eu sou A ressurreição E a Vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Que morra Esse acontecimento É o que traz Para mim A você A esperança Que precisamos Porque quando Jesus ressuscita Na manhã do domingo Ele põe O ponto final Da dúvida Será que ele Era Deus? Será que ele Realmente era o Cristo? Nem a morte Foi capaz De vencê-lo Nem o salário Do pecado O ponto final Que o pecado exige Foi capaz De sentenciar Jesus Cristo Porque ele era Deus Ele era Quem dizia Ser O Cristo O ser que veio Aqui nessa terra Para tirar do meu pecado O seu pecado Quando ele Ressuscita no domingo Ele dá esperança Para todas as pessoas Ele diz Se eu ressuscitei Eu posso um dia Ressuscitar você Se um dia Você vier a morrer Eu tenho poder Para devolver A vida para você Eu tenho poder Eu para fazer Cumprir Todas as minhas promessas Todas as promessas Que existem Feitas por Deus Eu tenho poder E ele comprova isso No domingo Quando ele ressuscita Ele passa alguns dias Ainda com os discípulos Alguns discípulos Ficam empolgados Quando vêm Outros duvidam E causam uma Comboção Ali entre os discípulos Todos estavam desesperados Afinal Seu mestre Havia morrido Alguns dias atrás A esperança Tinha indo embora Alguns tinham negado Achavam que Jesus Nunca mais o aceitaria Que Deus nunca mais o aceitaria E Jesus passa Alguns dias ainda Com os discípulos Fechando ali Alguns pontos Resolvendo algumas situações Para então voltar ao céu Chega o momento Da ascensão de Cristo Se você ler Os primeiros capítulos de Átomos Você vai ver Essa narrativa Quando ele começa a subir Um anjo olha E fala assim Não se preocupe Esse mesmo Jesus Que hoje Está subindo ao céu Ele vai voltar Da mesma forma Agora Deixa eu tentar Criar um quadro Na sua mente Deixa eu tentar Criar um quadro Na sua mente Jesus Ele começa a subir A Bíblia diz Que algumas pessoas Por ocasião Da ressurreição de Cristo Também foram Ressuscitados Alguns homens de Deus Mulheres de Deus Não sabemos quem Que foram ressuscitados Para dar testemunha Da ressurreição de Cristo E essas pessoas Sobem com Cristo Os anjos Que vêm Para acompanhar Jesus na viagem E também sobem com ele Então Jesus Ele sobe Em rumo A cana celestial Ao céu Aos portões celestes Acompanhado De pessoas Eu fiquei imaginando Que viagem Extraordinada Foi essa Imagina Jesus Com essas pessoas E com os anjos Atravessando O vasto universo De Deus Vendo a terra Ficar pertinha Talvez passando Ao lado do sol Entrando dentro Da constelação De Órion Não sabemos Mas eu vim Imaginando Que viagem Extraordinária Mas o mais Extraordinário De tudo Era o louvor Entoado Por aqueles Que acompanhavam Jesus Eles estavam Voltando agora Para o céu Não mais Como o filho De um carro Inteiro Mas Jesus Voltava agora Como o Senhor E Rei Ele havia vencido O pecado Ele era A descendência Que esmagaria De vez A cabeça Da serpente Ele volta Como Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores O céu Estava em festa Os anjos Que acompanham Jesus Estavam em festa E eu fico imaginando Os louvores Entoados Durante essa viagem Osana Adeus As alturas Glória Ao Rei Que venceu Louvores Sendo cantados A Jesus Enquanto ele sobe Chega o momento Que Jesus Chega ao seu destino Se encontra Em frente Aos portões Celestiais Existe um salmo Que A escritória Norte América Diz que Ele é um exemplo Do louvor Que foi doado Pelos anjos Quando Jesus Entra na cidade Celestial Imagina Existe um salmo Que é um exemplo Uma amostra Do louvor Que foi feito Pelos anjos Que acolhavam Jesus Quando ele Estava para entrar Na cidade E eu quero que você Leia esse salmo Junto comigo Salmo 24 Salmo 24 Agosto Bíblia Salmo 24 A partir do verso 7 Isso aqui é um antigo Um louvor Sendo cantado Vamos ler verso Pro verso O primeiro verso O verso 7 Diz assim Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai ó portais Eternos Para que entrem O reino e a glória Quem é que diz isso? Os anjos Que estão com Jesus Aqueles que acompanharam Jesus Durante a viagem Jesus chega na frente Dos portões celestiais E os anjos Que estão com Cristo Começam o louvor Falando para os anjos Que estão dentro da cidade Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai ó portais Eternos Para que entre O rei da glória E no verso 8 Os anjos Que estão dentro Da cidade Respondem Eles respondem assim Quem é o rei da glória? O senhor Forte e poderoso O senhor Poderoso Nas batalhas Eles não perguntam Porque eles não sabem Quem é Eles perguntam Para que o nome de Jesus Fosse exaltado Eles perguntam E eles mesmos Dão a resposta Quem é o rei da glória? E eles respondem O senhor Forte e poderoso O senhor Poderoso Nas batalhas E os anjos Que estão com Cristo No verso 9 Dizem de novo Em louvor Levantai ó portas As vossas cabeças Levantai-vos Só pontais eternos Para que entrem O rei da glória E os anjos Que estão dentro Da cidade Respondem mais uma vez Quem é o rei da glória? Fazem uma pergunta Aí eles louvam A Deus dizendo O senhor Dos exércitos Ele é O rei da glória Queridos O louvor É feito Pelos anjos Que acompanham Jesus E pelos anjos Que estão dentro Da cidade Quando esse louvor Termina Os portões Da cidade Se abrem Jesus entra Como o rei Dos reis E senhor Dos senhores O possuidor De toda glória O possuidor De toda força O possuidor De toda graça De todo amor De toda vida Entra Nos portais eternos Com o vitorioso Ele começa a caminhar Em direção Ao trono de Deus Os anjos Que estavam com Jesus Entram dentro Da cidade Se misturam Com os anjos Que estão lá dentro Enquanto Jesus Caminha Até o trono do pai A sua direita E a sua esquerda Milhares E milhares E milhares E milhares De anjos Cantando louvores A esse Deus Que é toda glória A esse Deus Que é todo poder Uma festa Extraordinária Jesus havia vencido O pecado Havia sido vencido A mancha Impregnada No universo Criado por Deus Havia sido removida O ser humano Já não era mais escravo Deus havia proporcionado A libertação Uma festa Extraordinária Enquanto anjos Enquanto anjos Não se encerrou Não se encerrou Na cruz do calvário O seu ministério De salvação Ele começou Na cruz do calvário E Jesus Ainda teria Um longo período De intercessão Do ministério celestial Para que eu e você Pudessem ser salvos Ele não podia comemorar O trabalho dele Ainda não estava terminado Como comemorar Ainda A mercê do sofrimento A mercê da dor A mercê da morte Como é que ele poderia Comemorar Sem Sem a minha presença Sem a sua presença Ele não podia comemorar Eu lembro que Alguns anos atrás Eu fui convidado Para ser padrinho De casamento De um filho E quando a gente Recebe esses convites A gente fica Muito feliz Assim Fala Poxa vida Sinal Estamos muito próximos Dos noivos Ou de algum dos dois E eu fui convidado E aceitei E quando você Aceita esses convites Você Prepara uma roupa bonita Poxa vida Você vai estar na igreja Vai ter todo o momento Para os padrinhos E comprei o terno bonito Para aquele Casamento do meu filho E quando eu cheguei Na cerimônia Eu percebi uma coisa Ninguém Ninguém Na cerimônia Está interessado Em ver padrinho entrar Essa é a verdade Ninguém Você entra E mal e mal Alguém olha para você E você é só Um coadjuvante Daqueles bem ralé Eu percebi uma coisa Ninguém também Está preocupado Em ver o coitado Com o coitado noivo entrar Ninguém Ele entra Está bom É o noivo Tudo bem Entra Ninguém fala Não Todo mundo ali Está ansioso Para ver quem entrar A noiva A noiva O momento é dela É dela Quando ela vai entrar Tem música especial Para ela E todo mundo levanta Eu não sei se é aqui Assim no Espírito Santo Em Minas É assim Todo mundo levanta Ninguém levanta Com o coitado noivo Ninguém Mas para a noiva Todo mundo levanta E todo mundo entrou O coitado entrou Os padrinhos entraram Todo mundo E aquela expectativa Agora é a hora da noiva Agora é a hora da noiva Demitei A porta da igreja Despejou E aí todo mundo se levantou E eu também Também estava curioso Como todo mundo lá Aquela expectativa Agora é a noiva Agora é o ápice Do casamento E eu não sei como é aqui A cultura Mas em Minas Da onde eu venho Nesse momento Começa a marchinha judicial É mais ou menos assim Então quando começa Essa marchinha É abre a porta E a noiva Começa a entrar Só que de repente Começou uma música Uma melodia diferente Um playback E a porta da igreja Se abriu E a noiva Começou a entrar E quando ela começou a entrar Tinha alguma coisa errada Na minha mente Eu comecei a ficar assim Meu Deus do céu Isso é hora Do somo Para acerrar A música É rascinório Que o noivo entrou É rascinório Que os padrinhos entraram Mas agora De repente Uma música diferente Uma música diferente E ela Toda feliz Sorrindo Entrando Como se nada Tivesse acontecido E eu comecei A ficar incomodado Gente Eu acho que só eu Que vai ser lindo E eu comecei a olhar Para o lado Olhar para o lado E eu olhei para a frente Da igreja Para tentar chamar A atenção de alguém Para avisar Ó Foi a machinha lá E quando eu olhei Para a frente da igreja Para a minha surpresa Quem estava cantando A música Era um noivo Era o meu primo Que estava cantando A música Aí eu esqueci A marcha no oficial Achei aquilo Extraordinário Só que o mais Extraordinário Era que o meu primo Ia cantando A música E ele foi descendo Do mundo E o noivo Foi em direção A noiva Cantando Ele foi em direção A ela E a música Falava o quanto Ela era linda O quanto Ela era especial O quanto Ela era a mulher Da vida dele E ele foi Dizendo Essas coisas Lindas Em forma De música E ele Foi buscar Sua noiva Olha que explode Se eu soubesse Cantar Marista O meu casamento E o noivo Foi em direção A noiva Quando eu Abro a bíblia E vejo Sobre o nosso Casamento Com Jesus Eu vejo Que também Do nosso Casamento Com ele É o noivo Que veio ao nosso Encontro Se você abrir A sua bíblia Em Mateus Capítulo 24 Você vai ver A bíblia diz Que Jesus Virá nas nuvens Dos céus Com o poder E muita Glória É o nosso Noivo Queridos Vindo ao nosso Encontro E a bíblia diz Em Tessalonicenses Que ele Vem com o som Das trombetas Os anjos Vêm tocando Trombetas Eu não sei Como é Abaixando o céu Do céu Mas imagina Jesus Vindo nas nuvens Dos céus Com o poder De muita glória E o coro angelical Tocando É o nosso Casamento Com Jesus Cristo Um momento Para juntarmos Com ele Para nunca mais Nos separar Nunca mais Nunca mais Dor Nunca mais Sofrimento Nunca mais Lágrimas É o momento Que se cumpre Apocalipse Onde diz E Deus Enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima E já não haverá Mais morte Nem luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras Coisas passaram Esse é o momento O momento Onde Jesus Vem para nos tirar Desse mundo mal Para resolver De vez O problema Do pecado Ele resolveu O pecado Vencer o pecado Mas ele vai nos tirar Das consequências ainda Das situações Difíceis Que vivemos Queridos Eu quero Estar lá Naquele dia Eu desejo Por todas as forças Do meu coração Pelo meu noivo Vindo em glória Para me buscar Eu desejo Com todas as forças Do meu coração Participar com ele Dessa festa Que já está preparada No céu Desse casamento Que já está pronto Que só falta a noiva Que só falta a noiva Falta a minha A você Só que Para que um casamento Aconteça Uma coisa Muito importante Precisa acontecer Antes Antes Eu não sei Quantos de vocês Sabem Quantos de vocês sabem O que precisa acontecer Antes do casamento Antes da ser Outro Precisa acontecer Alguma coisa Muito importante Antes O pedido O pedido Aquele dia Que fica balada Tirei todo Alguns de vocês Alguns são mais criativos Você olha para ela E faz aquele pedido Que é casamento Se a noiva Se a noiva Ama o noivo O namorado Se ela ama Se ela desenha Se ela já estava ansiosa Para ouvir esse pedido Qual que é a resposta Dela imediata Sim Não Não Essa é a segura A primeira coisa Que se ela Dura A boca Ela é Ela se derreve Aí depois Ela diz sim Só que aí Dependendo da empolgação Ela pode dizer sim Várias vezes Sim Sim Claro Eu sei Ela vai confirmando Porque ela ama O noivo Porque o desejo Do coração dela É estar com ele Assim Vários de nós Aqui Um dia Receberam esse convite De Deus Várias pessoas Aqui Entre nós Um dia Foram apresentadas A esse Jesus Se apaixonaram Por ele Se entregaram A ele E através Do batismo Aceitaram O pedido de casamento Através do batismo Viram Deus Colocando uma aliança No seu dedo Escrevendo o seu livro No livro da vida E falando Agora você tem Um compromisso comigo Agora você vai Se preparar Para o dia Do nosso casamento A partir de agora Você vai se preparar Porque o nosso casamento Está para chegar Então a partir Desse momento Que você aceitou O meu pedido Você vai se preparar E existem vários Aqui Que já tiveram Seu noivado Com Cristo Já tiveram vários Aqui que aceitaram O convite dele Através do batismo Receberam uma aliança Se tornaram cristão Se apaixonaram por Cristo E não puderam dizer Só que Já fazia alguns anos Talvez Do dia do seu batismo Para alguns meses Outros Muitos anos E Jesus E Jesus ainda não E Jesus ainda não Alguns nessa espera Para chegar no casamento Deem deixado ser Galanteado Ser cortejado Pelo mundo E tem algumas pessoas Aqui que quando Vão para o trabalho Tiram a sua aliança Colocam no bolso E vivem a sua vida Como alguém que não tem Compromisso com a pessoa Vivem a vida Deixando ser conquistado Deixando ser conquistado Conquistada O seu papo O seu papo é o mesmo Não existe diferença Entre você E as pessoas do mundo Alguma coisa aconteceu Do momento Do seu batismo Como é que você Colocou essa aliança No dedo Até o dia de hoje A empolgação Já não é mais a mesma Os seus olhos Já não brilham mais Com a mesma intensidade Você já não tem Aguardado O dia desse casamento Com todo vigor Com toda ansiedade Como do princípio O que que aconteceu? Por que que hoje Você tem vergonha De dizer Que é um membro Cristão? Por que você tem Vergonha De se posicionar? E dizer Eu não faço isso Porque eu tenho Um compromisso Com Jesus Cristo Eu não faço isso Porque eu sou Moivo dele Eu sou moiva dele Ele colocou Uma aliança No meu coração Eu aceitei Essa aliança Eu estou esperando Eu vivo Aguardando O dia do nosso casamento Eu não vou fazer Eu não vou frequentar Eu não vou comer Por que você Tem vergonha De se posicionar? O que que mudou? O que que mudou? Deus nessa semana Tem procurado Os últimos heróis Os últimos cristãos As últimas mulheres Os últimos jovens Os últimos senhores As últimas crianças Que farão parte Da última geração De heróis Que essa terra vai ver Aqueles que irão pregar A última mensagem Que o mundo Precisa ouvir Mas essa pregação Vai ser feita Por pessoas Completamente comprometidas Com Jesus Pessoas que têm Uma aliança com ele Que aceitaram O seu pedido de casamento E que vivem ansiosos Do dia da cerimônia Nada mais importa Nada mais importa Liguei pra minha noiva ontem Onde é que você tá, meu bem? Ah, viajei Tô no Rio de Janeiro Por que você tá vendo no Rio? Tô comprando em Chopal Comprei isso Comprei aquilo Comprei negócio Com banheiro Comprei coxa Comprei isso Comprei aquilo Ansiosa Porque me ama Agora Você fez um compromisso Com Deus Mas não anda ansioso Você aceitou O pedido dele Pra casamento E não anda ansioso Alguma coisa tá errada Alguma coisa tá errada Se o seu olho Não brilha Se você não sonha Com esse dia Tem alguma coisa Errada Mas Deus hoje Dessa manhã Quer tirar a aliança Do seu bolso E colocar ela No seu dedo de volta Amém Deus quer refazer O impacto contigo Deus quer que você Volte a sonhar Com o dia do casamento Ou que você Volte a sonhar Com aquele grande dia Aquele extraordinário dia Onde nós Encontraremos Com o nosso Senhor Nas leis do céu Amém Mas existe uma pessoa Aqui em especial Todos acham De Lúcia Mas eu sei Que o nome dela Não é esse Cadê a Lúcia? Vem cá Lúcia Vem cá Lúcia Vem cá Lúcia Ela Foi apresentada Para Jesus Se apaixonou Por Ele Decidiu abandonar Todos os outros Pretendentes Para casar com Ele Amém Amém E ela sabe O que eu estou falando E a Lúcia Hoje Vai colocar uma aliança Não no seu dedo Mas no seu coração Na sua mente Em todo o seu corpo Amém Porque ela hoje Quer que essa igreja Saiba Que o universo Teio Saiba Que ela tem Compromisso Com Cristo Jesus Amém E eu tenho certeza Que a partir desse dia Ela vai viver Ansiosa Esperando o dia Desse casamento Ansiosa Esperando o dia De me encontrar Com a Marta Com a amor Da vida dela Em Cristo Jesus Eu e ela Iremos Nos preparar Ali agora Porque a Lúcia Será matizada Hoje Como uma forma De Realmente Confirmar O compromisso Que ela está Fazendo Com os seus dias Todo dia Não falam Um dia Só ontem Mas eu vou dar Um marinho Trazendo o seu lugar Eu bebi água Todo dia Alguém Posso ser uma Verna A Lúcia Ela Hoje É o dia Do compromisso Dela Eu quero que vocês Se preparem Nós iremos Contar alguns Loucores Enquanto eu e ela Nos preparamos Ali atrás Mas que A decisão Da Lúcia Não possa ser Uma decisão Isolada Existem Pessoas Aqui Hoje Que ainda Não teve Compromisso Com Jesus Existem Pessoas Que tiveram Encontro Com ele Essa semana Que ouviram Ele falar Que se apaixonaram Por ele Mas você Precisa se posicionar Você tem Você tem que aceitar O convite Para o casamento Ele tem que Colocar o seu nome No livro da vida Você tem que Fazer parte Dessa família Porque a Bíblia Diz que Aquele que não Crer Ou for Passado Não poderá Entrar no reino No céu Só vai Estar no céu Aqueles que Fizeram Compromisso E colocaram Aliança Que aceitaram O pedido De casamento Eu e a Lúcia Nós iremos nos preparar Vocês vão continuar Louvando e cantando Aqui E aqueles ainda Que não tomaram A decisão Eu quero que você Permita com que Jesus impressione O seu coração Com a mensagem Com o batismo Da Lúcia E que você Não sai daqui Sem tomar A decisão Também De aceitar O pedido De casamento De aceitar O convite De Jesus Para viver Contigo Nós iremos lá A igreja vai Estar encantando E louvoso Quando nós Vamos nos preparar Para entrar No reino E você Permita com o que Deus faz Com você Você que ainda Não vai Eu sei que existem Pessoas aqui Que já tomaram A decisão De me procurar Viu pastor Tem muita gente Aqui Tem um aqui Que falou Que se possível Pode ser amanhã Viu pastor Não foi dia hoje Porque amanhã Não podia vir Entrar na bala Mas que amanhã Pode ser Então existem Tem pessoas Que tem tomado Essa decisão E se você Não tomou Não volte Para casa Sem deixar Com que Jesus Coloca uma aliança No seu dedo E prometa Para você Um dia Te tirar Da dor Do sofrimento E viver Um dia para sempre Nós vamos cantar Louvor agora Enquanto eu e a todos Preparamos Para você Tchau 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 Amém. Amém. Quantas semanas, quantos meses, foram necessários de Jesus te cortejando, tentando te conquistar, tentando te abraçar, tentando te convencer para que esse dia chegasse. Mas hoje ele está muito feliz, porque hoje você disse sim para o convite. Hoje você tem dito que o aceita de fato como o salvador de sua vida. E é muito prazer que eu estou aqui com você dentro desse tanque para poder viver contigo um dos momentos mais especiais da sua vida. Amém. 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 Me conserte. Amém. Amiga. Remilda. Pra vir aqui a frente. Pra poder. Tá mais pertinho dela. Nesse momento. São as pessoas. São as pessoas. Pra você ter acompanhado. A vida dela. A decisão que ela tomou hoje. Ela convida vocês. Pra estarem aqui. Próximos a ela. Pertinho. Pra poder participar com ela. Nesse momento especial. Senhor Deus. Pai. Eu tenho certeza. Senhor. Eu tenho certeza. Uma festa. Está sendo feita. Nas cor celestiais. Amém. Porque hoje. Mas o ovelha. Que estava perdida. Foi achada. Mas o pecador. Senhor. Se arrepende. Que se entrega a Jesus Cristo. Amém. E é com muito prazer. Senhor. Sentindo realmente. Um privilégio. Em meu coração. Que como ministro do evangelho. Cumprindo a ordem do mestre. Eu batizo a Lucilene. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. É um momento de muita emoção. Sabe. Um momento onde a gente morre. Para viver. Um momento onde o passado. Realmente se torna passado. Onde as coisas que nos atormentavam. Já não nos atormentam mais. Agora é uma expectativa. Gostosa. Daquele encontro. Daquele dia. De voltarmos com o nosso Senhor. Eu quero fazer um convite aqui. Para aqueles que ainda não foram batizados. Mas que sempre em seu coração. A desejo. A vontade. Dizer sim ao convite de Jesus. De realmente. Mas ainda não por isso. Com ele. A vontade. Se preparar. Não sei quanto tempo. Vai demorar. Talvez alguns dias. Talvez algumas semanas. Eu não sei. Mas eu sei. Existem pessoas aqui. Que precisam. Não volte para o seu lado. Não volte para a sua casa. A vida é feita de oportunidades. Mais grande. E o que fazemos com ela. Existe alguém aqui. Que gostaria. Dizer. Senhor. Eu. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser sua noiva. Se existe alguém aqui. Eu gostaria que você. Pense aqui a gente. Porque eu quero orar com você. Eu quero pedir para que Deus te ajude. Eu quero pedir para que Deus. Continue protegendo você. Para que no futuro. Cumprir a não sei quando. Mas que você possa também. Alucinei. Estar descendo as águas mais suaves. Existe alguém aqui. Que gostaria de vir aqui a frente. Para receber uma oração. Existe alguém. Alguém que tem se preparado para o batismo. Que já aceitou o batismo. Que gostaria de. Dizer. Senhor. Por favor. Me ajuda. Porque eu quero me preparar. Existe alguém. Que gostaria de dizer. Senhor. Por favor. Já tem um jovem aqui na frente. Há mais alguém. Não volta para casa. Não volta para casa. Sem tomar essa decisão. Não volta para casa. Sem colocar Jesus em primeiro lugar. Você tem uma oportunidade agora. Não é para que você seja batizado agora. Mas é daqui. Daqui para frente. Você se prepare. Se prepare para um dia. Estar descendo as águas mais suaves também. O tempo. Só Deus e a sua gente. Existe mais alguém. Eu vou? Eu vou falar agora. Se você Ainda Sente alguma dificuldade Se você ainda Sente que você precisa tomar essa decisão Mas ele está um pouco a este seguro Eu quero que enquanto estiver orando Que você entregue isso na voz de Deus Pois algum problema você vai precisar descobrir Ter mais certeza de algumas coisas Eu quero que enquanto estiver aqui orando Para o acidente Para essas pessoas que estão aqui à frente Eu também vou orar com você Eu tenho certeza de que ao que você está sentado Deus vai ouvir o seu coração Deus vai ajudar você Deus vai te transformar E vai um dia também estar com você Para que ela se deixe Eu quero que Nós vamos ser uma música que vai ser cantada Deixe Deus trabalhar no seu coração Fazer Deus ouvir um louvor Deixe Ele falar com você Deixe Ele se apresentar a você mais uma vez E logo depois viria orando Se no meio da luz você sentir vontade de vir aqui à frente Sinta-se à vontade Pode vir em qualquer momento O momento que você quiser Pode vir aqui à frente Existe aqui, né? Também aceitou Ou tomar uma decisão Falou comigo durante a semana Deus seja louvado Que você possa ouvir a luz E deixe Ele já meus palmos Toda terra Que você possa ouvir a luz E deixe Ele já meus palmos E deixe Ele já meus palmos Apesar a luz E deixe Ele também está com você Amém. 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 Santo Deus de Pai, te agradecemos pela maravilhosa semana que o Senhor nos deu. Amém. Amém. Obrigado Pai porque o Senhor tem sacudido a vida dos Teus filhos aqui nessa igreja. Temos dado coragem para nos erguermos como soldados de Cristo. Temos dado motivação, nos dado a certeza da vitória, ter erguido aqueles que estavam com medo. Temos tirado o Senhor a ansiedade, a angústia e devolvido a paz para muitos soldados que estavam feridos. e obrigado Senhor porque o Senhor conversou o Senhor falou conosco todos os dias essa semana te agradecemos ao Pai porque a Lucilene ouviu essa tua voz aceitou o convite e foi batizada de louco também porque outras pessoas aceitaram o convite estavam aqui à frente Senhor, decidiram também se entregar a Jesus Cristo serem batizados colocaram uma aliança em seus corações e viver ansiosos pelo dia do nosso casamento com o nosso noivo e eu te louvo ao Pai porque vidas têm sido transformadas pelo poder da tua palavra mas eu também te louvo Senhor porque vários filhos que estão aqui que já tinham escondido a sua aliança guardado guardavam com ela no bolso ouviu o teu convite também foi encorajado pelo poder da tua palavra tiraram as alianças do bolso voltaram a colocar no dedo e hoje são pessoas novamente comprometidas com Cristo Jesus eu te louvo Senhor pelo reafamento que o Senhor fez em nossas vidas eu te agradeço Senhor pela transformação e pelos milagres e oro para que essa manifestação do teu poder não se encerre com essa semana mas que o Senhor continue falando que o Senhor continue ministrando que o Senhor continue transformando vidas até o dia do nosso encontro com o Senhor nas novas do céu e quando esse dia não chega ó Pai continue conosco continue nos dando força continue nos animando para que possamos nos erguer como a última geração de heróis para a mensagem final que será pregada nessa terra e que todos nós aqui possamos estar lá amém e eu já me despeço agora tá bom vocês podem se dirigir até o local onde nós teremos o almoço teremos o almoço aqui da igreja e que todos vocês possam ser despedidos com a paz do Senhor que Deus abençoe 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 Obrigado.